Agora, nós vamos com o Seralê. Seralê Calçados de Apucarana. O Guilherme já está por aqui. E ele já falou, ó, tô com as coisas top aqui hoje. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Narciso? É isso mesmo. Tá bom mesmo, hein? Tá, tá bonito, né? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde pra você que está nos assistindo. Quer comprar com preço baixo de verdade? Então vem pra Seralê. Olha só, rapaz, toque Seralê. Eu trouxe aqui, ó, de novidade nova. Esse modelo da New Balance que chegou pra gente. Tá fresquinho, fresquinho. Tem esse modelo e diversos outros, né? Esse aqui é um dos modelos que eu trouxe, né? Um novo 1080 da New Balance, tá bom? E, ó, não para por aí não. Também temos aqui, ó, da Manco Rasteirinha da Mississippi, tá bom? Pra você, meu querido, pra você, minha querida, que quer presentear, que quer andar no estilo com beleza e conforto, Essa aqui é a opção ideal, tá? Ela tem um detalhe com brilho aqui. Olha só que bonito, tá? E, ó, e não tem só a Mississippi, não. Também temos salto, sandália de salto beira-rio, ó, salto bloco pra tá trazendo mais estabilidade pra você. Ela já tem esse detalhe em brilho. Já vem com esses elásticos aqui, ó, nas laterais, tá? Pra você que tem o peito do pé um pouquinho mais alto. Olha só que bacana. Isso aqui se encaixa perfeitamente, tá bom? Que é mais difícil de achar calçados e, ó, não tem só nessas cores, não. Tem diversas outras cores e esse aqui é só alguns dos modelinhos que eu trouxe. E, ó, também temos aqui, ó, Tamanco com salto bloco da Modari, tá bom? Da linha Ultra Comfort. Então, o próprio nome já diz. Ultra Comfort. Então, ele vai trazer conforto e beleza, tá bom? Além de ser uma marca anatômica que não vai prejudicar o seu joelho, nem o tornozelo e nem a coluna, né? Aí você vai falar assim, mas Guilherme, esses produtos aqui estão saindo a qual valor? Essa linha Verão. Toda coleção Verão na Seralê Calçados vai estar saindo por apenas R$69,90. Esses modelinhos aqui, tá bom? Esses modelinhos aqui vai estar saindo R$69,90. Aí você vai falar assim, mas Guilherme, mesmo com todas essas incríveis promoções, eu tô quebrado. Eu tô sem dinheiro. Como que eu faço? Calma, com a Seralê te ajuda. Nós parcelamos nos cartões de crédito e até 12 vezes, no crediário próprio. E o melhor de tudo, o cheque é pra 240 dias, meu amigo. E pra você que é da região, nós ajudamos com a passagem ou com a despesa de combustível. Aí não tem mais desculpa, não é mesmo, Narciso? Não tem desculpa pra você não comprar na Seralê. Tem que comprar na Seralê porque é fácil de comprar, tem qualidade e tem muita facilidade no pagamento. Além do que, quem é da região ainda tem o combustível ou a passagem do ônibus. Então aproveite, muita coisa legal mesmo, confortável, de qualidade. É um rápido estoque. É isso mesmo. E pra você ter uma noção da qualidade, pra você saber se o produto é bom ou não, é só olhar no pé do vendedor. Se estiver no pé do vendedor, é bom. E olha aqui, esse daqui, tá no meu pé aqui, olha lá. Dá pra ver aí, né? Aí, ó. Isso aqui é bom, hein? Que legal. Isso aqui é top. Muito bem. Então tá aí, pra você Seralê, Avenida Curitiba, ao lado do antigo Cebeja, aqui na área central de Apucarana. Apucarana, eu ia perguntar pra ele, mas já falei, né? Hein? Apucarana. Minha Apucarana. Então é só passar por lá, ofertas pra hoje. Pra hoje, isso mesmo. Mas tem mais na loja. Tem muito mais. Então não deixe de passar na Seralê de Apucarana. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Narciso. Valeu, muito bem.